Música Rodriguinho Bola pro João Paca na frente ali Pro Rodriguinho cortou Renier Lá na frente pro João Cicinho Esse é o Dudu Vieira Felipe Bastos Subiu o Balbuena Subiu pra Renier Toque de cabeça do João Tirou o Renier Horizontino Sete e meia da noite É jogo exclusivo O Premier Assista também ao vivo Pé esquerdo na bola Fez o levantamento Subiu o Renier Completou Mais uma bola pra área Mais uma bola que subiu pra tirar Ali o Renier Subiu o Fernando Olha o Kazin Claudinho Prontamente tudo O Xuxa O Xuxa Bola com O Wellington Júnior A chegada A chegada um pouco mais firme ali do zagueiro Renier O Edson Silva pro Wellington Júnior Dominou o Wellington Júnior Invadiu a grande área Foi desarmado Tenta ficar com a sobra ainda Trabalho pro Renier A última vitória foi contra o Corinthians Em plena arena Em plena arena 11 de fevereiro Olha o lançamento longo pro Alex Olha a Xuxa Bora pro Zé Roberto Tromba com o Renier Teria um resultado diferente no jogo Rodolfo Xuxa De primeira pro Wellington Júnior Chega Renier Faz uma inversão Busca na esquerda Tiro cruzado Não chega no Rodolfo Wellington Júnior Espera a sobra Tenta responder o Mirassol Renier Faz o desvio de cabeça É tarde de Enan Aqui em Mirassol Tava buscando o Wellington Júnior Renier chegou firme Pra fazer o corte Olha o lançamento Feito longo Na grande área Alisson Mandou pra frente ali Procurando o Misael Renier tá no lance Simplifica né Cabeça na bola Pra linha lateral Misael abriu Talisson arriscou Bateu pro gol Renier no meio do caminho IRB com o Misael Deu um tapa no fundo Tira cruzamento Pé esquerdo Renier Linha de fundo Descanteio Misael Bola enfiada na direção Do Branquinho Bom corte ali Do Renier Lá vem de novo O chute do Alisson Ali explodiu Na marcação Ali do Renier No fundo aqui Pro Talisson Cruzamento Corta Renier Fica no gramado Encobra No comando Pro Branquinho Tentou encontrar O Elton Se a gente procurar No campo Os 22 jogadores Tem um jogador Só Que joga com a camisa Por dentro do calção Fazia muito tempo Que eu não via isso No futebol Enan Velocidade Invadiu a área Olhou Bateu pro gol Atrás dela Evita a saída O Diogo Orlando Levanta pra área Renier Mete a cabeça Ela vai no ângulo Saulo Guilherme Conseguiu se livrar Do Renier Melhor pro Renier Quebra essa bola Pra frente Buscando o Ronaldo Tira de lá Renier Arnaldo Vem cruzamento Pro Ronaldo Tira de lá O Renier Ele fez o passe Aqui na esquerda Morato Vem cruzamento Cruzamento errado Tira o Renier Olha o passe Pro Marcinho Foi a linha de fundo Faz o cruzamento Procurando o Edno Chega pra afastar Põe a bola Pra fora O zagueirão Apareceu ali no meio Encarou o marcador Batiu de longe Zé Carlos Ele rebate A bola Marcinho Ganhou de novo Bom toque No Marcinho Pra área Atira De qualquer jeito Élder Santana Pelo alto Pro Alain Mineiro A batida Na defesa do Zé Carlos E na sequência O Renier Põe pra escanteio Esse aqui o Flávio Encaprichou no cruzamento Olha o Zé Carlos Olha a Xuxa Bora pro Zé Roberto Tromba com o Renier É a Renier Faz uma inversão Busca na esquerda Tiro cruzado Não chega no Rodolfo Wellington Espera a sobra Desistiu do lance O Jamota não Ricardo cortou Foi pra dentro A marcação Se enroscou ali Com o Renier A bola fica viva Dentro da área Sobra no Bruno Henrique Cortou pro Pecanhoto Buscou o fundo Cruzamento pra trás Chega mais uma vez Chega bem ali O Renier Pro desarme Dentro no Bruno Henrique Tapinha inteligente Pro Jamota Bola por baixo Pro Ricardo Oliveira Se passa Renier Não deixou passar Aí o Thiago Maia Renato no peito Descorregou o Renato Tirou o Renier Passou Ficou com ela Tentativa de cruzamento Bola tranquila Ali pra Renier Ele dá um chutão Vai Tem aquela coisa Os jogadores Perguntando também Veja aí Nesse momento Buscou em cima Da marcação do Ligier Peixeira pra soltar Mais uma vez A participação Agora do Renier Encarou ali Mais uma vez O Joãozinho Tentou buscar No meio O Vandinho Esse é o Renier Ainda o Renier Solta na direita Fernando Viana Renier Para, domina Faz o break Solta na frente Esse é o Vandinho Vai pra cima Ali da marcação O Eric Luiz Tenta buscar ali de fundo Pra fazer a jogada individual Chutão lá pra ataque Não tinha ninguém Renier faz a proteção Mas tá na cola dele O Nathan Aí o Renier Jocou com o Rodrigo Tiago Pikachu Forte feito Júlio César Cobertura do Jean Carlos Cruzamento do alemão Pro Eliandro Renier Experiente Zagueiro Mete o pé Vai passar o alemão Eric segurou Prendeu Fez o cruzamento Procurando pelo Eliandro Tirou mais uma Rivaldo Na perna Que é a boa Que é a canhota Tira o cruzamento Capricha Vai lá em cima Afasta Renier Que é a boa Não teve espaço Agora sim Faz o cruzamento Tira bem postado Renier Ali do Moisés A bola que foi levantada Vai chegando Guilherme Teixeira Torcida Bruno Ribeiro Carregou Levou pela esquerda Tocou no Jael Quando ele tentou fazer o domínio Renier tirou Mais uma vez ali pro ataque Boa Bola na direita Olha o cruzamento Partiu ali de trás Levou ali por dentro Chegou a cobertura Possibilidade de tocar a bola Pro Felipe Garcia Vai bater Cruzado Ela desvia Boa jogada Fez o cruzamento Botou a cabeça na bola O Renier A mão perdeu o tempo de bola Pela CBE De 10 mil lugares Olha o Brasil No ímpeto de ataque Se complicou o Renier Joga a bola Experiente Xuxa Aí o levantamento Toque de cabeça Murilo sobra Gol Do Mirasol Teran Faz o lançamento Samuel Na velocidade Antônio Flávio Lá dentro da área Bola com muita força Se é Carlos lá pra frente Antônio Flávio Antônio Flávio Antônio Flávio desvia de cabeça Pesando 50 Passou o Apodi Passou o Apodi No levantamento Pra área Lá dentro Antecipação Foi do zagueiro Renier Boa passagem Do Apodi Deu uma de velocista Ali Rafael Toledo Renier 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 na cobertura Mandando a bola Mandando a bola pra fora Após André Cunha Gira com dificuldade Em cima do Alexandre Já chega Renier Despachando essa bola Pra frente equilibrado Leandro Tentou sair do Renier 45 Segundo tempo Um para o Mirassol Zero pro Batataes Adelino Encara Ali a marcação Adelino No momento do toque A bola desvia Por último no Renier A bola subiu Toque de cabeça Resvalou de cabeça O Flávio Renier Vem bola pra área Pé direito Cobrança fechada Afasta Renier Tomou agora o Marlon Toque mais a frente Afasta a defesa do Mirassol Aí o Leandro O Betinho O jogador Eu ia dizer O jogador Também ajuda no ataque Mas ele também marca bem Sávio Aí Sávio Invadiu a área Cruzamento por baixo Afastou o Renier Esse chute De fora da área Não é de hoje Levantamento de bola Sobra eco A zaga Do Mirassol E o Renier Autor do gol É uma canhota Na bola fechada Desvir Cabeça Pelo meio Já trabalhou Para o Alisson Costa Chutou em cima Da marcação Lançou na frente Para o Felipe Pará Para remarcar Quando ia para o chute Luiz Ferra Hernando chegou E tirou o pão da boca dele A bola Toc A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 David pediu na área. Chegou, dominou bem, mas o Renier tirou. Isso é uma ótima oportunidade do Curitiba. Olha o David escapando. Vai se inscreva no canal. A Lua entrou na área, entrou na área, tocou no meio, olha a sobra, pra fora. Roberto, levantamento e o corte da zaga. Andou para o Cruzeiro. Andou para o Cruzeiro do Curitiba. Andou pra área Subiu mais alto E conseguiu O campeão Mazinho chega de pé esquerdo Do Mazinho tenta bater, tá fechada Faz bem ali o passe de cabeça Mas chega na recuperação Tenta Valdívia Mazinho tá de frente Na hora da Defini E o Galo vai de mansinho Chegando ali no setor ofensivo Aí o João Wilson fez o corta-luz O Galo vem novamente, aí o Marcos Rocha Agora no cruzamento Desde os 20 minutos do primeiro tempo Então pode ser também que o Atlético O erro de passe voltou ao Pierre Bate bem, bateu travado Outro escanteio pro Atlético Bola viajando, bola aberta Aí o Renier toca ali Cabeça o Renier Tentou passeria no Leandrinho Leandrinho insistiu Chegou pra cortar o Renier Perdão, no primeiro E também no segundo lance Eles estavam impedidos Lança Felipe Anderson Com o pé direito Bola viajando Chega pra cortar ali o Renier Lançamento lá na frente Com o Elkson Perde o lance pro Gilberto Faz o cruzamento Chegou ali, tentou Não deixou a bola chegar pro Wesley Este é Renier Rivaldo Renier Assistente 2 Renier Escola de cabeça, toca do lado De calcanhar Marquinhos Gabriel tentou pro Reinaldo Tava esperto na jogada O zagueiro Renier Chegando Ratinho Cruzando meia altura Tá cortando a zaga Levantamento pro Fred Antes dele Renier Olha o Guinha Azul Tentou o passe pro Dagoberto Cortou a zaga Levantamento pra área Tá cortando mais uma vez a zaga Aí o Renier Começando ali atrás Tempero meio vida Ali subiu o Rosário Tirando para o time do Náutico A bola sobrou com o Atlético Vai sair jogando o Renier A primeira participação dele no jogo Já fazendo o lançamento Busca jogo com o Wesley Tenta escapar Tenta trabalhar a equipe do Corinthians Lá com o Guerreiro Mas pra equipe do Corinthians Com o Alessandro Tirou o Renier Bola pro Alessandro Tirou o Renier Impressionado pelo Ralf Esse é o Renier Manda a bola pro Heron Continua ali pra ele Renier Ricardo Douglas Renier O Marinho Tocava pro Adilson Cinco gols no primeiro tempo E o São Paulo vem pra cima Cortes faz ali o levantamento Ali fez o tocou o Jadson Bom momento Lá veio o São Paulo William José Bateu Travado ali no Renier E a jogada Bom momento Lá veio o São Paulo Levou a perna direita A bola bateu no Renier Vai voltando